Música Preparar a pauta da reunião, conferir se os gráficos estão corretos, checar as informações sobre o crescimento da instituição, pagar as contas, verificar os extratos, onde isso vai parar? Preciso mudar isso, o que eu estou fazendo? Eu, eu... Deus, qual é a minha parte? Meu papel, para que eu fui chamado? Olhar para o outro com um sorriso, abraçar mais, servir aos outros, suprir as suas necessidades, doar mais de mim e do meu tempo para o teu propósito, te conhecer mais, Senhor, ter mais tempo contigo, reconstruir. Música Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, no livro de Neemias, e nós hoje vamos encerrar a série Gloriosas Ruínas. Nós já tratamos sobre 17 princípios, e hoje nós completamos os 21 princípios de restauração, que são aplicáveis a qualquer área de sua vida. Vamos comigo, vamos só recapitular a história. A gente sabe que o povo de Israel foi levado cativo, a terra deles foi tomada, usurpada, pilhada, mas chegou uma hora em que Deus resolveu restaurar as gloriosas ruínas de Jerusalém, e mandou um cara comum, comum, como eu, ou como você, ou uma cara comum, como você. E aí, esse cara de nome Neemias, ele impõe uma série de reformas, e ele nos ensina muito sobre liderança, e nos ensina muito sobre como lidar com conflito, nos ensina muito como liderar com oposição. E aí, nós vimos, que durante o processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, onde Neemias foi o seu líder, nós percebemos 17 princípios, eu vou dizer, muito ampaçã. Primeiro deles, o princípio da realidade, da realidade factual, sem a realidade eu não posso, sem conhecer a realidade eu não posso mudá-la. Segundo, segundo princípio, o princípio da inquietação, nós temos que nos inquietar, porque o que não nos inquieta, não nos muda, nós só somos mudados por aquilo que antes nos inquieta. Princípio da inquietação. Terceiro, da confissão de pecados. Neemias foi um homem que confessou a todo tempo, os seus erros, foi um homem que teve coragem de dizer a Deus, que pecou contra Deus, que o seu povo pecou contra Deus, não há restauração, nem de vidas, nem de relacionamentos, e nem de sociedades inteiras, sem a capacidade de confessarmos os nossos erros, e de os reconhecermos. O terceiro capítulo, aliás, o quarto princípio, é o princípio da paciência. Nós precisamos entender, que Deus tem processos diferentes dos nossos, e não podemos andar ansiosos, com os quadros destrutivos, ou destruídos na nossa vida. Quinto princípio, transparência. Neemias é um homem que rasgou o coração para o rei, mostrou a tristeza no rosto. Nós não precisamos de super-heróis, nós precisamos de homens e mulheres, que sejam transparentes diante de Deus, que mostrem exatamente o que estão passando, que não escondam os sentimentos, que sejam vulneráveis. O princípio da transparência nos ajuda, é o quinto. O sexto é do planejamento. Sem planejamento, nós não chegamos em lugar nenhum. Quem não planeja, qualquer fim serve. Mas quem planeja, tem em mente, alvos que Deus estabeleceu, e que colocam no nosso coração. O princípio número sete, é a integridade. Para que eu restaure alguma coisa da minha vida, ou da sociedade, ou do meu coração, ou dos meus relacionamentos, eu não posso usar meios ilícitos, para alcançar fins, que possam até porventura ser lícitos. Para Deus, os fins não justificam os meios. Portanto, eu tenho que ser íntegro, em todo o processo de restauração, verdadeiro, sem esconder realidades, com a capacidade de cumprir, a ética de Deus na minha vida. Sem integridade, não só ninguém, a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá Deus. Integridade, tem a ver com a santificação da nossa vida, diante do Senhor. O oitavo princípio é o da guerra. Todo processo de restauração tem uma guerra. Todo processo de restauração tem, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos demover dos alvos de Deus. O nove, é o princípio do detalhamento, da inspeção detalhada. Não adianta a gente tratar as coisas genericamente. Talvez haja questões na nossa vida, que precisam ser vistas com lupa. Nós precisamos detalhadamente entender, o que precisa ser restaurado. Talvez seja um trauma no seu coração, que te impede de se relacionar. Talvez seja uma mágoa do passado, que te impede de confiar nas pessoas. Então, você precisa exercitar o princípio da inspeção detalhada. E aí, vemos o décimo, o décimo da visão motivada. Neemias se focava nos resultados, naquilo que Deus seria capaz de fazer, para que o processo, até os resultados chegarem, não tirasse a paz dele. Não olhe para o processo, olhe para o resultado. Olhe para o que Deus pode fazer. Não se deixe prender com medo do processo. E aí, nós vamos adiante. O décimo primeiro é fé, o Senhor nos dará vitória. Essa certeza de que Deus nos dá vitória, precisa estar no nosso coração. E essa vitória nem sempre é o que eu quero, mas é o melhor de Deus para a minha vida. E aí, nós vemos o princípio da solidariedade, é o doze. Ele juntou, ele separou famílias inteiras, para cuidar de áreas da reconstrução do muro. O décimo terceiro é da resistência. Ele resistiu à oposição, sabe, com altivez, com coragem. Não tenha medo do que se oponha ao que Deus quer fazer na sua vida, porque agindo o Senhor, quem será capaz de impedir? Aleluia. E nós vemos também o princípio da oração. O décimo quarto, ele foi um homem que colocou a vida dele em oração diante de Deus. Todos os planos nemias colocavam diante do Senhor. Ele era um homem de oração. E você precisa ser uma pessoa de oração, para que você possa alcançar a restauração. O décimo quinto é da persistência. Não pare no meio do caminho. Não fique no meio do muro. Não chegue no meio do muro, sabe, e desista, como desistiu o povo de Israel, cansou. Seja persistente. A vitória é dos persistentes. A restauração é de quem persiste e não desiste. E aí nós temos o décimo sexto, o do trabalho duro, porque oração sem ação é o quê, gente? Ilusão. Nós temos que trabalhar duro. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer nada que seja da sua parte. Ele vai fazer o que não for capaz, pelo seu agir. Aí ele age e faz poderosamente o que precisa ser feito. E finalmente, o princípio da comunhão. A gente vê que nemias percebeu que o povo estava também muito separado, cuidando muito dos seus próprios interesses. Ele disse, quando eu trocar a trombeta, que os inimigos se aproximarem de Jerusalém, todos nós vamos correr para um só lugar, e nós vamos estar juntos. Você talvez precisa de gente, para te dar, sabe, suporte, amigos espirituais. Você precisa estar em grupos pequenos. Você precisa estar se vindo em ministério. Você precisa aprender a dádiva de conviver com outras pessoas imperfeitas como você. E na comunhão do corpo, Deus separa grandes milagres. Amém? E agora a gente vai ler o livro de Deus. Então, abre aí. Capítulo 5. Vamos lá juntos. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Qual foi a reclamação? Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outras diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outras pessoas. Quando eu vi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão aqui, estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham o quê, gente? Resposta. Por isso, eu prossegui. O que vocês estão fazendo não está o quê, gente? Certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Pensem comigo, parem comigo. O que é que estava acontecendo? Como o povo foi levado cativo, eles foram, em muitos casos, expropriados de suas propriedades. Alguns que voltaram, que tinham ainda propriedades da época pré-exílica, viram que não tinham antimentos, não tinham comida e começaram a vender suas próprias terras a um preço vil. Às vezes, dando garantias a agiotas de empréstimos, a juros exorbitantes que comiam as suas próprias terras. E aí, o povo de Israel, os irmãos estavam cobrando dos outros juros tão altos que impedia que aquelas pessoas pudessem crescer e caminhar com as suas próprias pernas. Eu não conheço, sabe, ninguém que tenha parado na mão de um agiota que não tenha sofrido. e aí, o que é que a gente vê? A gente vê ali um povo já sofrido. E o que era que os irmãos um pouco mais abastados estavam fazendo? Estavam emprestando dinheiro, o cara não conseguia pagar, tomava a propriedade. Aí, dava mais dinheiro para ele comprar comida. Aí, o que é que ele fazia? Não tinha mais propriedade, ele se dava como escravo. E quando não se dava como escravo, dava um dos seus filhos como escravos. Ele chega a dizer que até as nossas filhas foram dadas como escravas. E eu fiquei pensando, poxa, a iniquidade humana, ela consegue ser tão presente na história? Porque hoje a gente vive coisas parecidas, talvez com outros personagens, outras personagens, outros cenários. Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas expressam essa iniquidade em muitas áreas de suas vidas. Agora, olha para mim. Preste atenção no que eu vou dizer agora. imagina você fazer isso com o seu próprio povo. E eu fico pensando, gente, a gente vive assim. A gente ouve falar em crise de tudo, né? Crise do setor aéreo, crise nas famílias, crise financeira dessa daquela empresa, vejo empresas quebrando aos montes. E eu, assim, tenho uma função pública que às vezes é muito dolorida, às vezes ter que analisar um débito de uma empresa falida, que não mais existe. E eu fico pensando, poxa, gente, mas não se ouve falar em crise de banco nesse Brasil, né? Não tem um banqueiro que seja pobre. Os cartões de crédito são agiotas, legalizados. Porque você paga, deixa de pagar uma fatura, ele te incide 8, 9% ao mês. isso é impossível para qualquer pessoa. Nós vivemos esse tempo de realmente iniquidade. E eu fico pensando, como pode ser? Hoje em dia, gente, tem pais vendendo suas filhas virgens de 10, 11, 12 anos por 100 reais. Às vezes até comprar alguma coisa, o que quer que seja, não sei. Mas o fato é que Neemias viu um desamor muito grande. Eu pergunto para vocês, do que vale reconstruir uma muralha se os nossos relacionamentos? E eu fico pensando naquela muralha de Israel muito importante, os muros. Mas eu fico pensando que adianta, o povo estava se degladiando, se autoconsumindo, se destruindo um ao outro. Amados, esse princípio sobre o qual eu estou falando agora que Neemias quis estabelecer em Israel é o princípio do amor. Amor pelo outro. Amor pela dor do outro. É entender que o outro é tão importante quanto você. Tem uma frase nesse livro, gente, nesse texto que corta o meu coração. Um, talvez, daqueles habitantes aqui não diz quem disse assim, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, e ele diz mais, e apesar de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, nós nos tornamos escravos. Aqui está muito clara a questão da dignidade humana que precisa ser vista de maneira muito ampla. E Jesus, ele traz a mensagem de amor como expressão de algo que eu faço para andar nos sapatos do outro. Para sentir os espinhos que os outros sentem. O cristianismo é, portanto, uma relação com Deus que nos faz sair do nosso mundo e penetrar nas impenetráveis realidades da vida das pessoas, olhando para elas do jeito que Deus as vê. Com todo o amor e com toda a compaixão, você não vai conseguir restaurar, por exemplo, relacionamentos da sua vida sem que impere o princípio do amor. Não vai passar de uma negociação de interesses. Você nunca vai reatar verdadeiramente laços quando você não aprender de fato o que significa amar. Amar é olhar para o outro e, como disse, sofrer pelas suas próprias dores. E eu fico, gente, aqui pensando em Jesus. o quanto ele nos amou, o quanto ele estabeleceu uma regra de ouro. Existem duas regras muito comuns que se falam em curso de direito, de filosofia. São tidas como máximas da cultura humana. A regra de prata, que é uma regra que surge no judaísmo, diz assim, não faça para a pessoa aquilo que você não quer que ela faça com você. Preste atenção. Ou seja, traduzindo em mim, isso. Não dê um bufete nela, não? Para que ela também não dê bufete em você. Observe que a regra de prata é de autoproteção. Não faça aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ou seja, não minta para que outra pessoa não minta para você. Ou não xingue, sabe? Esperando também que a pessoa não te xingue. Então, ela é muito passiva. A regra de prata, ela dá a ideia de que nós somos um povo muito especial. Ou, poxa, que cara. Mas Jesus criou a regra de ouro. A regra de ouro, ela é ativa, é proativa. Ela é intencional. Jesus disse assim, faça ao outro aquilo que você deseja que alguém faça com você. É diferente. Não é deixe de dar uma tapa, dê um beijo. Não é não deixe de xingar para que não te xinguem. Ou seja, trate com respeito. Porque você gostaria de ser tratado com respeito. E aí, gente, eu passava ontem, fui a Recife deixar Samara no aeroporto e vim com os meninos no carro e aí a gente passou ali naquela eterna saída de Recife. Recife, você passa uma hora para chegar lá, outra hora para entrar na cidade. Então, é uma hora para sair, outra para chegar em uma pessoa. E aí, a gente passou para um daqueles bairros e viu uns casebres assim naqueles morros na estrada antes de chegar ali em Abreu e Lima. E aí, nós vimos ali o pessoal duas casas no morro e eu percebi que o morro estava bem carequinha, estava sem vegetação. E as pessoas fizeram o quê? Para proteger a casa de uma futura queda em caso de chuva. Colocaram aquelas lonas pretas, não sei se vocês já viram isso. Porque aquilo evita que haja infiltração de água na barreira e com isso leve a barreira e as casas juntas. E eu disse, meu Deus, que coisa, eu não queria estar naquele papel. Eu não queria estar vivendo aquilo. E por alguns momentos nós refletimos enquanto família, mas eu e Sérgio, porque as vezes nós estávamos dormindo, a gente refletiu sobre, poxa, que coisa difícil. É interessante que a vida nos tirou a capacidade de nos compadecer dos outros. E até nos lances de restauração nós queremos impor as nossas regras pessoais. É assim, é assim, tem que ser assim. E ao invés de os nossos relacionamentos serem libertadores, eles passam a ser relacionamentos de prisão. às vezes, e talvez você olhe para mim e eu digo para você, poxa, você me pergunta, bem, eu tenho um tentado e coisa e tal, mas eu tenho alguns critérios, eu tenho que estabelecer algumas camadas de proteção e coisa e tal. E às vezes, o custo para a restauração do relacionamento é o aprisionamento do outro. O outro passa de tal maneira a estar aprisionado aos teus caprichos, que ali não é de fato uma restauração. O que acontece ali é simplesmente uma, por um lado, a imposição de vontades e do outro, a resignada opção de se submeter aos caprichos do outro para poder viver em paz. Mas no fundo, no fundo, não há liberdade, não há restauração. O que há é aprisionamento. E eu fico pensando também hoje, gente, pensando um pouco sobre a temática do ágio, temática dos juros extorsivos. Nesse lugar, gente, todo mundo é bem-vindo. Aqui vem gente de todas as matizes, de todas as tribos urbanas, pós-modernas. Nós estamos aqui muito transparentemente falando de vida. Não é religião a nossa jogada. Mas eu vou dizer francamente, Deus está olhando para você, por exemplo, que tem talvez imposto uma carga tão grande nos ombros de pessoas. É possível que haja agiotas aqui. é possível que haja pessoas que têm sobrevivido a partir da desgraça do outro. E o pior, sem trabalho. Eu acredito na força do trabalho. A Bíblia fala que do suor do nosso rosto nós vamos comer o pão. Não é do suor do rosto dos outros. E o que a agiotagem faz é tirar do suor do rosto dos outros. Para você, a capacidade de sobrevivência em um preço muito alto muitas vezes. Que destrói famílias. Destrói sonhos. Amados, eu não disse para vocês que esse projeto de restauração era fácil. Que era uma cartilhazinha de princípios de água com açúcar que a gente pode aplicar na nossa vida. Não, absolutamente. O princípio do amor nos mostra que nós devemos sim, sim, exercer generosidade. Sim, ter a capacidade de nos compadecermos com o outro. E buscar a restauração dele, a nossa restauração a partir de uma percepção de que o amor é a capacidade de transcender a nossa individualidade e mergulhar no mundo e nos mares do outro tentando resgatá-lo e tirá-lo dali. Amém, pessoal? Então diga, princípio do amor. Ele me assemelha a Jesus. Repita. Ele me assemelha a Jesus, cara. Nós somos cristãos, gente. Não é porque tem uma certidão de batismo, não é porque a gente é membro de uma instituição chamada igreja. Se nós aprendermos a amar desse jeito, nós vamos alcançar, gente, níveis diferentes na nossa vida. Mudanças profundas em uma sociedade não são mudanças político-partidárias. É ilusão nossa, cara. A política é o espelho de um povo. A corrupção que está em várias esferas de governos, estaduais, municipais, federais, nos poderes, aquilo é um reflexo do que a gente é, do nosso egoísmo. Nós queremos restaurar a cidade. Nós temos como papel enquanto comunidade de ser luz e bênção e vida na vida das pessoas. Vai ser o princípio do amor leal do amor descomprometido. Aliás, do amor que não coloca condições, o amor incondicional. Esse é o princípio regente da vida daqueles que são verdadeiramente felizes. Amém, gente? E aí a gente pega o segundo princípio de hoje, que vem logo depois. Deixa eu lembrar vocês. Então, Neemias, quando veio para reconstruir os muros, ele era assistente do imperador Artaxestes, rei da Péssia. E Artaxestes o nomeou o interinamente, não sei qual foi a intenção, para que ele se tornasse o governador da Judéia, seu povo, viesse e reconstruísse os muros, reestabelecesse o culto a Deus, enfim. Mas o que aconteceu? Quando Neemias chegou lá, ele viu que o próprio povo estava impondo cargas muito grandes para os seus compatriotas. E aqui ele vai falar de um princípio, gente, que mexeu tanto com a minha cabeça hoje, me deixou feliz, me fez, sabe, me sentir útil em poder estar pregando a palavra do Senhor. Olha o que ele diz, gente, olha que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha visto com esses olhos que eu consegui enxergar esse texto. O capítulo ainda é o quinto e o verso é o quatorze. Olha o que Neemias está dizendo para as pessoas. Além disso, olha o que ele disse, desde o ano do rei Artaxestes, quando eu fui nomeado o quê? Gente, o quê? Governador deles na terra de Judá até o 32º ano do seu reinado. Ou seja, ele foi governador do 20º ao 32º ano. Durante, portanto, quanto tempo ele foi governador da Judéia? Quanto, 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 quanto? Doze. Seriam três legislaturas no nosso governo, no nosso modelo republicano. Lá era uma monarquia. Então, o governador era estabelecido pelo rei e ponto final. E Neemias ficou lá doze anos. Mas olha o que ele diz aqui. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada a quem? A quem? Ao governador. Ele era governador. Existia uma comida própria designada para os governadores. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram o quê, gente? O quê, gente? Um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a... Por o quê, gente? Por temer a Deus. Eu não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. e não compramos nenhum pedaço de... De quê, gente? Ele não comprou nenhum pedaço de quê? De quê? Para aí um pouquinho, não fecha o livro, não. Só para tu entender isso. Vê bem. O país estava em ruínas, certo? O que é que acontece com terrenos e propriedades de um país em ruínas? Aumenta ou baixa o preço? É próprio para os especuladores, então, não é isso? Então, Neemias, como copeiro, tinha grana. O que é que ele quis dizer? Eu não me aproveitei da miséria imobiliária do meu povo e saí comprando a preço de cocada terrenos de pessoas que estavam com a faca no pescoço e que estavam andando por qualquer coisa, qualquer saca de trigo, qualquer mantimento para alimentar a família e os seus bens. Ele não se aproveitou disso. Seria até um direito dele comprar essas terras. Não é ilegal comprar terra de quem está quebrando. Não é legal adquirir bens de quem está quebrando. Não é ilegal. Mas ele olhou para essa situação e disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou prejudicar os meus irmãos. Eu não vou sair comprando terra embora eu tivesse condição de comprá-las. E ele diz aqui, ele continua e diz uma coisa muito interessante no 17. Além do mais, acompanhem comigo, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa. 150. Como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados a quem, gente? A minha custa. O que ele preparava todo dia para alimentar esse batalhão? Um boi, seis das melhores ovelhas e aves. E a cada dez dias eu recebi uma grande remessa de vinho de todos os tipos. apesar de tudo isso. Olha que coisa linda. Palavras de um governador. Eu jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-se de mim, oh meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz para esse povo. Eu fico pensando, a gente devia pegar esse texto, transformar em uma oração e todo político deveria jurar de joelho que ia cumprir essa oração de Neemias. Imagina se a gente tivesse no Brasil uns vinte governadores como Neemias. Imagina se o nosso Brasil fosse cheio de políticos, deputados, senadores, vereadores, que tivessem essa mesma mentalidade, que política não é meio de vida. Política na essência, na gênese da palavra, é deixar os seus interesses para cuidar dos interesses da polis, da cidade, dos outros. mas o que nós vemos é o quê? Nós estamos num país em que todo mundo tem direito a tudo, não se fala em deveres humanos, falam só em direitos humanos, já pensou? Você já percebeu isso, que só se fala em direito humano? Eu ainda não vi uma tese sobre deveres humanos. Qual é o seu dever como ser humano? Qual é o seu dever e não só os seus direitos? Preste atenção, gente, Neemias está aqui dando uma lição de moral para nós. Dizendo assim, eu não estou ali para buscar os meus interesses, eu não estou fazendo isso para ganhar algum em troca. Eu estou aqui renunciando e renunciei aos meus direitos de governador para diminuir ainda que um pouco as cargas que pesavam sobre o meu próprio povo. Ah, se isso fosse real nos nossos dias. Nós vivemos em uma pseudo-república, falo pseudo-república por esse desequilíbrio que nós estamos vivendo no Brasil, uma república que está doente. Mas, no que se refere aos privilégios de alguns, nós somos uma monarquia. Não temos rei, mas temos os filhos do rei com suas togas, com seus mandatos e a procura de interesses, de direitos, de prerrogativas, de benefícios. E Neemias queria restaurar o povo, gente, e o que foi que ele fez? Ele contribuiu para a redução do superávit primário. Aliás, para o aumento do superávit primário, a redução dos gastos públicos. Isso aqui é lição muito contemporânea para o próprio ministro da Fazenda. Que tal se nós começássemos a pensar também no outro e deixássemos um pouco de lado, renunciássemos um pouco aquilo que são os nossos direitos? Você é um pateta, ser cristão é ser pateta. O problema é que hoje, pela lei da esperteza, até a igreja se tornou esperta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Buscar seus direitos é ser justo. Renunciar a alguns deles em nome do amor, da comunhão e da restauração é ser cristão. Você prefere ser justo ou ser cristão? Se você tiver de escolher. Porque por critérios de justiça, por critérios de legalidade, Neemias tinha direito a tudo aquilo, mas ele entendeu que aquilo era pelo menos circunstancialmente imoral. E como é que nós queremos restaurar relacionamentos à cidade se nós não temos em mente a consciência de que precisamos exercitar o princípio da renúncia? Deus quer que exercitemos o princípio da renúncia, sim! Eu fico pensando quantas famílias hoje estão destruídas por causa de repartição de herança. Quantas amigos se... quantas amizades se destruíram em razão de interesses às vezes tão mesquinhos. quantas mães estão exercitando aí uma alienação parental, estão impedindo os seus filhos de verem os seus pais depois de um divórcio por brigas às vezes infantis ou brigas às vezes que na realidade são muito mais expressões de corações que se sentem traídos e que às vezes impõem julgos atrapalhando inclusive a convivência do pai com o filho. Você tem direitos. E que tal muitas vezes renunciá-los pelo amor ao outro e pela restauração? Neemias tinha direitos. Diz uma coisa para você. Eu estou longe de ser Neemias. mas eu luto a cada dia para me parecer mais não com Neemias apenas mas com Jesus que é o meu padrão de renúncia. Jesus exercitou o princípio da renúncia para o que? Produzir restauração da nossa relação com Deus. Gente olha desde o princípio eu quis estabelecer na Cidade Viva desde o primeiro ano dos dez anos que estou aqui uma mentalidade que eu vou dizer para vocês talvez seja é incompatível com o que é normal e que acontece que eu diria é até justo muitas vezes não vejo nenhum problema que igrejas cuidem dos seus líderes que banquem a sua sua comida seu seu enfim sua casa seu trabalho isso é muito digno mas por outro lado gente um dos lugares onde se exercita mais privilégios de castas é na igreja de Jesus eu tomei uma decisão desde o princípio escute essa camisa do Godstock que está lá fora que você vai secar o saco ali quando você sair daqui você vai comprar e vai vestir a camisa vai dar de presente amém irmã escuta eu comprei a minha camisa eu comprei a camisa dos meus filhos eu nunca comi naquele restaurante as custas de ninguém eu pago meu lanche porque Deus me deu a graça de poder pagar e porque impor privilégios que no fundo no fundo vão se refletir inclusive no valor que toda a comunidade usufrui porque onde existe privilégios alguém está pagando mais caro princípio da renúncia e aí você fica pensando assim poxa isso é coisa de Neemias isso é coisa daquele tempo eu quero saber de coisa nova isso aí está muito longe Neemias é Neemias isso foi um problema que ele teve não tem nada a ver com isso isso que você está contando é uma história não é um princípio bíblico duvido abre a bíblia em Filipenses capítulo 2 você vai ver do que eu estou falando o princípio da renúncia é poderoso gente o princípio da renúncia ele precisa estar no nosso coração nascer sabe nascer dentro de nós e permanecer dentro de nós todo o tempo de manhã de tarde e de noite olha o que diz a palavra no capítulo 2 sobre Jesus deixa eu perguntar uma coisa para vocês Jesus é o rei dos reis sim ou não? Jesus é o Deus vivo que habita em nós sim ou não? Jesus é o criador sim ou não? a bíblia diz que sim todas as coisas foram criadas por intermédio dele as visíveis e as invisíveis e nada do que foi feito foi feito sem ele tudo é para ele por ele através dele escuta Deus o senhor da vida resolve encarnar e viver no nosso meio para trazer o que? restauração entre nós e Deus através da cruz amém? essa é a linguagem básica um bando de pecador que não vale uma cocada e dois centavos Deus resolve amar manda o seu filho seu filho vai para a cruz e através dos méritos de Jesus nós alcançamos as graças de Deus amém? mas olha o que diz sobre esse verdadeiro rei isso aqui não é um político não isso aqui é o senhor olha o que diz a palavra capítulo 2 de Filipenses a partir do verso 5 seja a atitude de vocês a mesma de quem? de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia o que gente? apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens gente esse texto aqui não está falando de um governador de um amigo de um grande homem é o Deus da vida que está aqui em xeque o próprio Deus aquele que é sabe o senhor da justiça do direito ele que tem todos os privilégios por ser a divindade santa por ser santo por ser puro por ser irretorquível em seus conselhos o Deus da vida que criou os céus e a terra está aqui renunciando a sua posição sabe de realeza para tomar a vida de um simples servo e morrer com esse simples servo aqui gente não é político A, B ou C esse aqui é o modelo para toda sociedade que quer ser grande que quer ser cordata que quer crescer sem sabe as falsas promessas do capitalismo nem as utopias do comunismo aqui não é PT nem PSB nem PSDB nem PQP aqui é a palavra do Senhor gente para nós onde o próprio Deus renuncia a vida dele e aos seus privilégios para restaurar nossa comunhão com o Pai louvado seja o nome do Senhor por causa disso vou lutar com o meu ego mas eu quero isso para a minha vida talvez gente você talvez esteja faltando um tantinho de renúncia sua para que aquele relacionamento volte a reviver para que você pelo menos tenha a paz de viver tranquilo e não ter que desviar o corredor quando o outro alguém estiver em sua direção abra Neemias agora você vai para o capítulo 6 e você vai ler o versículo 15 o que é que diz o versículo 15? diga para mim lê comigo 15 juntos vamos lá o muro ficou pronto no 25º dia de? é Lua em quantos dias o muro foi reconstruído? 52 eu pergunto em quanto tempo os muros foram reconstruídos? quanto tempo? gente não precisa pensar não é o que a gente leu agora quantos dias? 52 quantos dias Jesus levou para ser ressurreto? quantos dias? terceiro dia quantos anos durou o cativeiro de Israel? lá no Egito quantos? 400 quanto tempo durou a travessia do deserto? 40 dias em quanto tempo o Senhor intervirá para promover a restauração? não sei o princípio do tempo o princípio da soberania de Deus sobre o tempo sobre as estações sobre a nossa vida eu quero lhe dizer uma coisa e quero que você ouça muito claramente Deus não se submete aos nossos calendários a nossa vida com Deus não é uma folhinha de calendário que eu vou virando aqui vai acontecer alguma coisa aqui eu vou marcar um encontro com Deus aqui vai acontecer vou dizer uma coisa gente o que estão fazendo com o Evangelho é algo que vão ter que prestar contas ao Senhor o que tem de gente fazendo campanhas mirabolantes olha tal dia Deus vai se manifestar e vai ser extravagante e vai derramar bênçãos na sua vida e tudo que estiver preso vai soltar o areia é o chefe da carceragem é o juiz de execução penal que solta o cara no mesmo dia todo mundo é um mutirão que bicho é isso que Deus é esse que nós criamos? um robozinho que faz o que a gente quer escuta o Senhor é dono das coisas é dono do tempo é dono da minha vida da tua vida é dono da história Ele sabe o que fazer conosco na hora que deve fazer do jeito que deve fazer da maneira que deve fazer para o propósito que Ele estabeleceu no seu coração nem sempre nós entendemos as coisas nem sempre o que nós fazemos tem respostas mas o princípio do tempo nos assegura uma coisa o Senhor é Senhor sobre o tempo também e tudo vai ficar claro um dia ainda que não esteja claro hoje eu conversando com a minha filha mais velha ontem já era quase uma hora da manhã teve o treinamento eu fui para um casamento e aí uma hora da manhã ela na cama deitada lá esperando conversar para a gente orar e disse ó Pai quando é que a gente vai conhecer de verdade? eu digo boa pergunta quando é que a gente não vai ter dúvidas? quando é que o absoluto a absoluta clareza a respeito das nossas dúvidas estará se cumprindo? que pergunta filosófica dá pila meu amigo que pergunta massa tampa de crux e por alguns momentos eu fiquei sem aí veio a minha mente um texto da Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 que São Paulo escreveu e Renato Russo pegou quando Renato canta na música agora vejo em partir mas então veremos face a face é só o amor estão lembrados desse trechinho? ele fala exatamente um texto da Bíblia quando Paulo disse o que nós conhecemos nós conhecemos em parte mas um dia nós conhecemos conheceremos a Deus e os seus propósitos do jeito que ele me conhece hoje eu não tenho como submeter a minha agenda a Deus porque ele sabe o que é bom ele sabe o que é melhor talvez eu tenha um plano específico ele tem outro e Deus não pede licença para nos dar um bypass ele não pede licença para rasgar os nossos planos ele não pede licença para rasgar os nossos cronogramas senhor do tempo o princípio do tempo em todo o processo de restauração não sabemos quanto tempo vai durar eu só sei não sei de nada eu só sei de uma coisa mas não vou dizer a você não mas eu vou dizer que você é curioso e você vai ter um trecho onde disser interessante o ano passado mais ou menos em setembro outubro já se estava falando sobre o Godstock um pouco mais cedo do que hoje eu preguei no domingo às dez da manhã cheguei em casa e eu me lembro quando Samara estava para começar o tratamento de quimioterapia eu fui pesquisar em vários bancos de dados uma maneira útil de evitar que para a mulher é muito pior do que o homem para o homem a chamada alopécia o que é alopécia? alopécia é a queda do cabelo decorrente do uso de substâncias quimioterápicas e aí eu encontrei umas tocas que tinham sido usadas já na Europa nos Estados Unidos antes se usava gelo para resfriar o cabelo durante as infusões da quimio para evitar que o bulbo do cabelo viesse a ser afetado pelo pelo remédio e aí eu encontrei essas tocas nos Estados Unidos e através da ajuda de alguns irmãos que moram lá conseguimos um portador três dias depois estava aqui coloquei tudo no freezer tocas com gel muito especial durante as infusões eu levei levei tudo no isopor eu colocava também no freezer lá da clínica e eu posso dizer que eu fiz de tudo tudo que você imaginar e aí era um domingo como hoje dez horas da manhã eu preguei eu ia pregar logo mais às quatro e meia sete horas e eu fui para casa e lá depois primeiro primeiro ciclo parecia que tudo ia bem tal, tal de repente o inusitado começou a acontecer algo que eu não esperava vivenciar nunca tinha vivenciado todo lugar da casa tinha cabelo caiu aqui caiu ali quando passava a mão assim já caiu um monte eu disse meu Deus não deu certo o Senhor não atendeu a minha agenda e aí o que foi que eu fiz peguei o meu barbeador elétrico chamei os meninos orei com ela consagramos os fios de cabelos dela e só um texto me veio à cabeça não importa de que maneira se por queda natural se pelo vento se pelo envelhecimento a Bíblia diz que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Senhor nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor diga agora e estou aqui um ano depois e agora Samara deve estar cruzando o oceano pacífico em direção ao Havaí um ano depois cabeluda linda mais experiente mais poderosa em palavras mais mulher mais mãe mais ceva mais filha e Deus trouxe de volta um tempo de refrigério para nós uma coisa real Ele é o Senhor do tempo há tempo de chorar há tempo de sorrir há tempo de viver há tempo de morrer há tempo de plantar há tempo de colher há tempo de abraçar há tempo de afastar mas uma coisa real sobre todas essas coisas o nosso Deus reina louvado seja o nome do Senhor Ele é o Senhor do tempo deixa eu contar uma coisa para vocês quando o muro acabou chegou a hora de celebrar e aí Neemias pediu para o povo subir em cima do muro aí eu disse para o povo em cima do muro meio doido aí caía esse povo aí quando eu li primeiro aí eu me lembrei não Sérgio os muros das cidades antigas não eram apenas muros eram muralhas que muitas vezes tinham um metro e meio dois metros de largura porque o exército andava em cima dela o exército andava em cima dela mas nessa hora Neemias mandou os coristas e os levitas subirem em cima do muro para cantarem louvores a Deus e aí eu só me lembro de um negócio de muro grande muro pequeno eu sempre fui um menino muito comportado quando eu era pequeno eu era um artista consegui fazer cada coisa que o Senhor disser aqui mas nunca vem aqui mais uma vez eu morava no bairro dos estados naquele tempo a gente podia ter muro baixo quem é do tempo de muro baixo nas casas ainda? a gente falava com o vizinho assim, não era? o povo chegava a pedir um pão a gente ia buscar o pão e dava, não era? agora a gente dá o pau neles tudo fechado muralha alta era um muro baixinho e lá em casa era mais ainda era tipo casa mesmo pode me ver o privado não chegou a usurpar a beleza do público e aí havia uma mureta e uma grade em cima uma grade de ferro não era uma grade hoje eu vou dar uma de malabarista aqui de equilibrista e saí eu tinha mais ou menos uns sete anos para lá minha mãe dizia meu filho meu filho você recaiu desse negócio meu filho e eu estava acostumado a fazer isso e assim quando o cabra quando o cabra diz assim agora eu sou expert o problema começa a acontecer porque você não tem mais medo de nada e o medo é uma válvula de controle quando você perde o medo você também você perde o juízo aí lá eu papapapá quando eu vi cair de perna aberta em cima da grade nossa mas olha eu tenho três filhos tá já não vou ouvir se bem que pegou no que minha povo lá no Ceará pegou no osso do mucumbu aqui embaixo meu amigo que dor da bexiga dor de trevas aquele negócio aí eu me lembrei desse muro de trepar em cima do muro por isso que eu fiquei acho que era o trauma de subir em cima do muro não cai não aí depois eu percebi que o muro de Jerusalém era largo então as pessoas estavam em cima do muro celebrando então olha o que aconteceu olha que coisa mais linda é o último princípio que Deus quer colocar no nosso coração sabe ele toma conta da nossa vida olha o que diz o verso 43 e naquele dia aconteceu o que? contentes como estavam ofereceram grandes sacrifícios pois Deus os encheira de que gente? de grande alegria as mulheres e as crianças também se alegraram e olha o que está dizendo aqui e os sons repita comigo e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe o povo de longe ouvia o que aquele povo estava dizendo a Deus em gratidão nós precisamos exercitar o princípio da celebração nós precisamos celebrar as pequenas conquistas as pequenas restaurações nós deixamos de ser um povo que celebra e passamos a ser um povo que murmura nós deixamos de ser um povo que agradece a ser um povo que está sempre incompleto e Israel gente ainda tinha muita mudança para acontecer mas o muro tinha sido reconstruído glória a Deus e o coral subiu no muro e começou a cantar louvores ao Senhor e Rei dos Reis e o Senhor quer dizer para você nessa noite celebre a vida celebre o que eu te dei celebre o que já é teu celebre a minha presença em você não pare de celebrar exercite o princípio da celebração saiba comemorar as pequenas restaurações as pequenas conquistas na sua vida não seja um murmurador vá em frente eu estou com você a celebração da igreja de Jesus deve ser verdadeiramente o som mais alto do cosmos porque nós fomos remidos pelo Senhor do Universo e isso é por si só razão de louvor isso é por si só razão de glorificá-lo o sangue de Jesus foi derramado por mim um pobre pecador isso é razão de dizer louvado seja o teu nome Senhor louvado seja a tua presença em minha vida e Deus naquele dia naquele domingo que eu usei a minha máquina eu achei que não teria condição de louvar ao Senhor e de glorificá-lo nos dois últimos cultos e eu resolvi vir Samara disse vá vá conte cante as grandes obras do Senhor e no culto das quatro e meia e das sete horas o Espírito Santo me encheu sabe de uma consciência de um vigor de uma alegria que vem do alto e que não vem das circunstâncias nem dos prognósticos nem dos exames nem das biópsias nem de nada é a alegria que vem do céu e a gente deve cantar porque o Deus da vida está conosco a gente deve celebrar porque Ele é o nosso Deus celebre aplauda glorifique o princípio da celebração aleluia E aí